Música Rádio pela Educação. Crianças sintonizadas com a escola. Nós podemos identificar problemas que são realidades em todas as regiões do país. Presença da evasão e da repetência escolar. Em virtude das condições, às vezes, da escola, recursos pedagógicos não atraentes, atividades que não incentivem o aluno a permanecer na escola. Como é característico na região amazônica, nós temos escolas que ficam muito distantes, às vezes, das casas dos alunos. Nem sempre o ônibus dá para levar até as suas casas. Isso também vai ocasionando alguns transtornos para a educação. Música A Diocese de Santarém decidiu resgatar o método Paulo Freire, de educação à distância, e utilizou o rádio como um recurso pedagógico. Foi criado a tecnologia social Rádio pela Educação, oferecendo um trabalho de educação voltado para alunos de primeira a quarta série, através de um programa de rádio. E para escrever com a gente mais uma canção desse mundo chamado educação, convidamos nosso amigo Reynan Silva. Obrigada, professora Rosa. É isso mesmo, nossa vida é uma grande canção, onde os versos e as estrofes são de nossa responsabilidade. O programa para ouvir e aprender vai aoar três vezes por semana. Ele destaca temáticas ligadas à linguagem, enfatizando a expressão oral e escrita dos alunos. Dentro disso também trabalhamos temas transversais, como os direitos da criança e do adolescente. O conteúdo do programa é produzido com a participação de crianças e adolescentes. Eles fazem parte das reportagens e entrevistas. Eles também são repórteres mirísticos. Eles leem cartas, leem histórias e também participam de gravações de radionovelas. O rádio foi escolhido por conta da tradição cultural que tem aqui na região. Ele é ouvido na escola pelos alunos e professores, através de sistema de som, de rádio a pilha, de rádio a energia solar. Mas também pode ser acompanhado em casa pelas famílias. A capacitação dos professores se dá em dois momentos. O primeiro momento é com o encontro de capacitação, que é feito com oficinas de educação. E o segundo momento é com o guia pedagógico. É uma espécie de cartilha que os professores recebem e que contém algumas sugestões de atividades que eles podem estar realizando na sua escola. Nós tivemos uma grande sensibilização da comunidade através do rádio. A partir de telefonemas, de cartas e de encontros envolvendo pais, professores e também alguns alunos, nós tivemos aí o resultado que foi o projeto pedagógico a ser desenvolvido através da tecnologia. Houve um grande interesse, uma grande participação e uma parceria muito grande em escola e comunidade. Nós percebemos que as crianças tiveram mais ânimo, mais vontade e houve uma melhoria no aprendizado. Pelos nossos dados aqui, está combatendo a evasão, a evasão escolar e a repetência. Os pais também passaram a acompanhar os filhos. Então, houve assim uma interação, uma participação, um melhor diálogo entre pais, professores e alunos. Envolve um público de 6 mil crianças e adolescentes. Participam indiretamente 124 mil pessoas, mais ou menos, que são comunitários, que podem ouvir o programa em casa. E nesse período de 10 anos, nós já recebemos mais ou menos uns 10 mil cartas. Hoje nós temos 7 escolas equipadas com rádios internas e nós estamos prevendo nos próximos meses equipar mais 15 escolas, pelo menos. A tecnologia social, rádio pela educação, ela é de fácil reaplicação. A participação da Diocese de Santarém, ela pode acontecer a partir de capacitações e também da apresentação do que a gente tem. Com certeza, a nossa Diocese, ela está disposta a participar desse processo de reaplicação. Eu me tornei repórter educativa e também coordenadora de uma rádio interna na minha escola. Vovô sabe tudo. Aprendendo e ensinando a valorizar o idoso. Nós estamos em torno de 18% da população de pessoas acima de 60 anos. Nós tínhamos aqui a constatação de pessoas da terceira idade, pessoas que acabam morando sozinhas, de vida ansiosa, com dificuldades até de comunicação. Eu me senti assim, deprimida, sem perspectiva de vida, porque aqui no Brasil o idoso não é considerado. Quando ele já fica velho, ele fica jogado as traças, fica sem valor nenhum. O projeto Vovô Sabe Tudo foi implantado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em março de 1998, através da promulgação de uma lei municipal. A ideia original era que os idosos pudessem ensinar seus ofícios e profissões aos mais jovens. No entanto, passados poucos meses de implantação, nós percebemos que a interação entre as gerações era a maior riqueza do projeto. Então eu fiz mesinha, cadeira, esse negócio, levei, que beleza, olha que bacana, fui aprovado. Estou até hoje nesse projeto, que ele não é projeto, ele é uma realidade, né? Ele, uma vez inserido, inicia o treinamento. Nesse treinamento, ele assina um termo de compromisso com a Prefeitura Municipal de Santos. Acontecem lá na SEDUC reuniões mensais de formação desses vovôs. Então são 53 vovôs, né? E a gente trabalha o intelectual, o motor deles, né? A parte intelectual, a motora. E trabalhando nos temas variados de valores, direitos humanos. E valorizando as experiências deles e fazendo com que haja essa integração entre os vovôs todos, né? O vovô sabe tudo. Ele é uma história de amor. Desta cidade, para com os seus idosos, as suas crianças e os seus jovens. Muda completamente a vida do idoso. A gente soma a experiência de vida do vovô, com a curiosidade, a espontaneidade das crianças. E a gente pode aproveitar o trabalho que é feito com o vovô em atividades extra-classe, né? Então a gente faz registro, produção de histórias que as crianças queiram inventar. Com a contribuição do vovô saber tudo. Eles têm mais experiência do que nós, sabem mais coisas do que nós. E estão dispostos para ensinar a gente. É legal, assim, porque a gente aprende a fazer brinquedos com a nossa criatividade. E o vovô ajuda bastante a gente a fazer, não, a despertar nossa criatividade e colocar tudo nos nossos brinquedos. Isso aí me deu uma grande autoestima, me valorizou. Através do projeto Vovô Sabe Tudo, eu dei um sentido à minha vida. Eu era, depois de sair lá da fábrica, eu era um velho como os outros. Entrei no projeto para ser um idoso, lindo que eu já sou, forte, e outra vez voltei a ser aquela pessoa que eu era, entendeu? Foi amor à primeira vista, porque eu conheci outras vovós e eu vi o relacionamento delas com a direção, com as oficinas onde elas trabalhavam. A valorização é extraordinária. Tecnologias sociais, como o vovô sabe tudo, podem ser facilmente reaplicadas, já que a questão do envelhecimento é uma questão nacional. Agora, o que mais gratifica é aqueles olhos brilhando, aquele sorriso, aquele abraço no fim da história, e vem junto da gente e pede. Eu posso te chamar de vovô? Aquilo toca dentro da gente. Porque nada é como você fazer o que gosta, você faz com o coração. Telinha de cinema. Jovens conectados pela arte. Hoje a gente já vê nas escolas, estão todos equipados, laboratórios de informática, mas falta ainda os educadores terem maior proximidade de como utilizar isso para despertar um maior interesse dos alunos por isso. Tanto que a gente sabe, através de pesquisas, que um dos maiores problemas do Brasil é a evasão escolar. E a evasão escolar, ela está muito ligada ao desinteresse dos alunos. Paralelamente a esse processo de inclusão digital, a gente viu nascer também um vilão na escola, que é o celular. Mas é uma coisa que não tem mais como tirar. Eu utilizo meu celular no dia a dia para escutar música, jogar, tirar fotos, mandar mensagem e me comunicar com meus amigos. O nosso desafio aqui é justamente fazer eles olharem de uma maneira diferente para essas tecnologias e a partir daí desenvolverem habilidades artísticas, sociais, a partir dessas ferramentas. A gente acha que a melhor maneira é deixar de tratar ele como um vilão para ser uma ferramenta pedagógica. E foi em cima disso que a gente resolveu formular a nossa metodologia. Aqui ele vai aprender as técnicas de roteiro, como fazer uma produção de um vídeo, como gravar, tudo utilizando o celular. Depois ele aprende a editar esse vídeo e a sonorizar. Eu aprendi muita coisa sobre produção, edição, filmagem, roteiro, várias coisas que eu não conhecia sobre televisão, cinema. Eles dão um passo à frente, eles deixam de acompanhar o processo de evolução tecnológica e passam a participar, ou seja, eles se tornam protagonistas dessa revolução digital. A gente está colocando no blog, no YouTube. Levei um pouco do que eu aprendi no projeto, foi através de uma oficina de audiovisual que eu fiz no meu colégio. Assim foi muito bom, porque lá eu passei o que eu aprendi no projeto com os demais. Nós estamos conseguindo bastante resultados positivos, como o Festival de Gramado, que nós ficamos em primeiro lugar tanto pelo júri oficial quanto o júri popular. E também no festival local, aqui de Palmas, nós também ganhamos o prêmio de melhor vídeo de bolso. Uma experiência muito legal que eu tive no Telinha de Cinema foi produzir o Todas as Línguas, um filme que fala sobre diversidade religiosa. A gente participou de um festival que foi o Festival Chico, ganhamos em primeiro lugar. E agora estou indo representar ele também no Espírito Santo, em Vitória, no Festival Jovens Realizadores. Nós sempre temos a oportunidade de trabalhar em vários temas transversais, seja eles gêneros, orientação sexual, diversidade religiosa, meio ambiente. Os diversos tipos de violência, isso gera um ambiente muito propício para a socialização. Desde 2007, a gente vem desenvolvendo esse projeto em parceria com o Instituto Vivo. Nesses três anos de existência, já passaram mais de 200 alunos. Os alunos saem daqui sabendo as técnicas que são empregadas em produtoras e em televisão. A gente tem hoje três alunos já empregados no mercado daqui de Palmas, audiovisual. A partir desse curso, eu produzi um vídeo. Esse vídeo foi selecionado para concorrer em um festival. Então eu ganhei, dei um diretor de uma grande produtora, gostou do meu vídeo e me contratou como editor. O maior presente que o Telinha de Cinema me deu foi a oportunidade do meu primeiro emprego em uma agência de propaganda e marketing aqui no estado do Tocantins. Além de desenvolver o projeto aqui no nosso espaço físico, nós também levamos ele às escolas públicas. Nós, recentemente, implantamos dois núcleos de produção de vídeo de bolso, em parceria com a Secretaria Estadual de Rondônia, onde duas escolas estão com o núcleo do Telinha. E também aqui em Palmas, em parceria com a Secretaria Municipal de Ensino, nós estamos implantando mais cinco núcleos do projeto. Hoje, podemos democratizar esse conteúdo, essa metodologia que a gente desenvolveu para outros lugares, para outras escolas que tenham o interesse de usar tanto a internet como o celular, como um instrumento pedagógico. A partir do momento que eu comecei a fazer as oficinas, aprendi a ter mais a minha opinião, a me expressar mais. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundaçãobancodobrasil.org.br Legenda Adriana Zanotto